Então deixa, vamos sair do mato Olha os ripsales ali, que lindo Bem ali que eu achei aquela florzona O que que tem na minha frente, amor? A sua, tem um pé de mamangava Um pé de mamangava? Um pé de mamangava Ah, eu caio sempre ali Eu não consigo descer Desce de bunda Será que não tem nada aqui? Tem esquinas Fale para a vó, vai vó Vai rodar pecuária Vai vó velha Meu Deus, isso que é fácil morar no meio do mato Ai, ai Vai Eu estou entalada Aí não é culpa nossa Vai papai, pode ir Cuidado cair Calma aí, você já desce Desce de bunda É escorregando, igual escorregador Gente, isso aqui é o leito de um rio, não tem água nenhuma Seca, seco, seco, seco Ultimamente meus dias estão sendo assim, né? Meus rolês Ed, você me enganou de novo, porque não foi aqui que nós viemos aquele dia Ah Eu nem lembro onde vocês fizeram aquele dia Esse pé de limão está bom, Ed? Esse limão aí está bom? O limão, Ed? Olha Meu Jesus Ai Muita subida, Joca Pega um pouquinho, Sardes, tá bom Podia, né? Mas sabe, existe um negócio que chama edição A gente edita o vídeo Mas a Liela não era aqui que o Ed me trouxe, não Não estou vendo nem saída Pega de limão aí, Atriz da Senhora Joaquim Tá bom passear no mato? Tá? Você está amando o mato? O que foi? Floresta Nossa, uma carcaça ali Nossa, olha, filho Olha uma carcaça Vamos caminhando na floresta Vamos caminhando na floresta Oi Nunca, Ed? Nunca, Ed? Poxa, eu ia pegar um outro Eu perdi ele aqui Ele é pro seu joão Tá, não Põe aí o nome Pode deixar Ai, que lindo Por aqui a gente nunca foi Não é aqui, Ed? Pode Então, mas é aqui a entrada que a gente foi aquele dia? Pode Estamos na floresta Joaquim, olha a floresta Joaquim, vamos para a floresta, meu amor Sim? Sim Agora 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 Obrigado.